O encontro foi na sede do Instituto Agrex na manhã do último domingo e contou com a presença de familiares e associados da Associação Balsense da Pessoa com Deficiência Física. O evento marcou o retorno das atividades após quase dois anos sem nenhum encontro da associação devido ao período mais crítico da pandemia. Eu estava quase dois anos parado e agora nós resolvemos fazer esse evento com as pessoas da associação e seus familiares. E incluir as pessoas na sociedade, porque as pessoas com deficiência, a tendência deles é ficar em casa. Então a associação tem esse papel de fazer os eventos e trazer as pessoas com deficiência para se divertir um pouco. Durante o encontro, a Associação Balsense da Pessoa com Deficiência Física contou com o apoio da Faculdade Unopar, Fab100, Agrex, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e outras instituições. É uma parceria que a gente vem desenvolvendo ao longo desse ano, de 2021, junto à Associação Balsense. Nós estamos aqui juntamente com os acadêmicos contribuindo para a Associação Balsense da Pessoa com Deficiência, onde os nossos acadêmicos de enfermagem estão fazendo alguns procedimentos, como por exemplo, aferição de pressão, com orientações, como a gente está no mês de outubro, com a campanha Outubro Rosa, a gente está também passando informações, orientações a respeito da prevenção de como fazer o autoexame de mama, dentre outros procedimentos realizados pelos acadêmicos da Unopar, do curso de enfermagem. Então, uma distribuição de cesta básica, uma parceria com a FAP100, nós estamos também com a Ação Social, a qual nos cedeu o almoço, Secretaria de Saúde, onde nos cedeu o transporte. Então, tem toda uma rede de pessoas nos auxiliando para fazer esse evento para todas as pessoas com deficiência e seus familiares. A direção da Associação aproveitou o momento para comunicar as pessoas com deficiência física, para se associar na instituição. Eu queria aproveitar o gancho da imprensa para avisar todas as pessoas que têm deficiência, não importa se é um dedo, uma unha, um olho, foi deficiência, procure nosso grupo, procure nossa associação, que nós temos carteirinha, nós temos van para levar e buscar para consulta, para os hospitais. E muita gente no balsa ainda, deficiente, não vem com vergonha, com medo, com o próprio racismo da sua deficiência. Vamos seguindo em frente, espero que vocês nos apoiem também. Durante o encontro, a equipe da Secretaria de Ação Social de Balsas esteve presente, dando total apoio para a associação. A secretaria tem como parceiro a Associação Balsense da Pessoa com Deficiência. Em nome da nossa secretária, a gente sempre estará à disposição. É de suma importância esse encontro, porque após dois anos parado devido à pandemia, é muito gratificante participar de um evento grande e muito importante para a nossa sociedade. Os associados ficaram felizes com o retorno das atividades. Esse retorno para nós é algo maravilhoso, porque estamos nos vendo de novo, matando saudade, e retornando o nosso trabalho. Nem todos têm condição de comprar uma cadeira de roda, nem todos têm uma aposentadoria e mesmo tendo, não dá para ter a sua alimentação e às vezes a gente precisa. Então isso para nós é muito importante, muito importante. Nós estamos assim, com nossa alma cheia de felicidade, com nós estarmos novamente.